Bom, boa noite a todos, plateia, internautas, imprensa e guarda municipal. Bom, rapidamente, né, Geraldinho, porque é muito rápido. Tive com o vereador Rubens Nunes ali na sexta-feira, no evento do Dia da Água. Falei com o secretário, na verdade, o Rogério, que estava lá, representando o secretário Gil, de fazer mais vezes programas ali na Praça Santana, que envolvam essa parte educacional, principalmente de economia não só de água, mas de energia elétrica. Tem tantas pautas que a gente pode conversar. E avaliando algumas outras ponderações também da economia de água, a gente fala muito em não desperdiçar pela Sanebave. As pessoas em casa também estavam até entregando os redutores de água para colocar na torneira. e muitas pessoas me perguntam ou acham que eu sou vegetariana porque eu sou da causa animal. E a maioria das pessoas que são vegetarianas, e eu sou uma delas, elas também fazem isso pela economia de água. É um dos fatores. A gente está falando de várias maneiras de economizar água, mas, se você pegar uma comparação, por exemplo, de um quilo de carne bovina, ele consome 15 mil litros de água para ser produzido. Enquanto um banho, que foi a pauta principal ali da Sanebave, em 15 minutos ele usa 145 litros. Então, é muito discrepante. Existe um projeto na Europa, que é do Paul McCartney, que foi instituído em São Paulo, depois o Alckmin, acho que vetou, que é a segunda sem carne nas escolas, que economizou 164 milhões de litros de água por segunda-feira em 210 escolas. Então, não é um projeto que deveria ser vetado, na minha opinião. Existem médicos e nutricionistas que fazem esse estudo, que não é prejudicial. Afinal de contas, é um dia por semana, uma refeição, onde você vai substituir pela soja, pelos outros grãos. É um projeto para se pensar de fazer aqui em Vinhedo. Até um projeto de todos nós deveria ser. Porque existem milhões de maneiras de você... Faz 20 anos que eu não como carne. Então, existem milhões de maneiras de você economizar água, de você ter uma refeição saudável, sem você ter que consumir todos os dias, necessariamente, a carne. E gostaria de falar de amanhã também. Valdir, seu requerimento, muito interessante, depois até queria ler a resposta, porque eu sei que houveram algumas palestras e alguma discussão, principalmente entre os adolescentes, sobre violência. Não sei, a Virginia está aqui, ela deve até estar mais inteirada. Viu o depoimento dela com atenção. E é esse o foco do projeto da Procuradoria da Mulher, em primeiro lugar. Levar a educação, levar essa discussão para as escolas, principalmente para adolescentes, que é um interesse, na verdade, que eles estão tendo. Eles estão vindo atrás e pedindo que se tenha essas pautas dentro das escolas municipais. Infelizmente, o primeiro semestre ficou um pouco apertado, mas a gente está terminando, até por conta do afastamento do vereador Rodrigo Paixão, que está fazendo o texto também, que vai contribuir com o material. Mas, assim, no segundo semestre, a gente deve entregar isso pela Câmara, não pela Flávia Bittar, nem pelo Edu, mas por todos os vereadores das escolas, e aí puxar algumas palestras e alguns eventos que a gente possa discutir com esses alunos, justamente aquilo que a Virginia falou e que você falou. A prevenção, a detecção dessa violência. Depois que ela aconteceu, lógico que você teria que ter um protocolo um pouco mais inteligente e intensificado na cidade, mas a gente sempre, a educação, deve ser trabalhada de modo preventivo. Então, assim que o material... Acho que semana que vem a gente vai estar com todo o conteúdo do material, e aí nós vamos sentar para discutir, vou passar uma cópia para cada um, para sugerir ideias, para entender o que os textos estão falando, e aí a gente começa a fazer uma agenda nas escolas e, logicamente, todos poderão e deverão participar. Alguém quer 55 segundos? Educação, sim. Por hoje é só. Educação, fala educação.